Algoritmo de Bresa. O algoritmo parte do seguinte princípio. Começa-se a renderizar uma linha e a pergunta é qual é o próximo ponto? Seria só incrementando o x ou incrementando também o y? Então, é definido que o algoritmo procura o ponto médio. Ele parte do seguinte princípio. Incrementa sempre o x e o próximo ponto é x mais 1 e y ou x mais 1 e y mais 1. A resposta é dada pelo erro definido pelo ponto médio gerado pela inclinação da reta. Vejamos o algoritmo sendo executado. Partindo dos mesmos pontos do exemplo anterior, 2 e 2, e os pontos 1, 7 e 4. A primeira coisa seria obter o ponto inicial, o p. Calcular o delta, que no caso é um vetor 5 e 2. Calcular o erro, que é dado pela inclinação da reta. E entrar dentro de um looping que vai ser executado pelo número de passos de x, considerando que x é o maior caminho. Pinta-se o primeiro ponto. Enquanto o erro for positivo, incrementa-se o y e decrementa-se o erro. Como o erro aqui é menor do que zero, então, incrementa-se o x e calcula-se o novo erro. Segundo a iteração do for, pinta-se o próximo ponto. Verifica-se se o erro é maior do que zero, e aqui no caso é. Então, se o erro agora é maior, vale a pena incrementar o y. Decrementa-se o erro e incrementa-se sempre o x. Calcula-se o novo erro. Próxima iteração, pinta-se o próximo ponto. Verifica-se se o erro é maior do que zero, não é, incrementa-se o x. Calcula-se o novo erro. Próxima iteração, pinta-se o ponto. Verifica-se se o erro é maior do que zero, não é, incrementa-se de novo o x. Calcula-se o novo erro. Pinta-se o novo ponto. Verifica-se se o erro é maior do que zero, e aqui no caso é. Então, mais uma vez, incrementa-se o y. Calcula-se o novo erro. Pinta-se o x, incrementando-o. Calcula o novo erro. E agora, termina o algoritmo, pois chegamos no ponto x. O algoritmo pode ser usado para desenhar não só retas, mas qualquer forma. Triângulos pode ser usado para rasterizar um polígono e até circunferências, considerando que é um conjunto de triângulos. Calcula-se o novo erro. Obrigado.